Aê, palá, vamos! E a vida te pegou na perna, um trem rodado, rumo a Japeri E vendedor de bala no acaso, fazendo você rir Usando a criatividade pra tentar burlar o caos Correndo atrás no dia a dia, sem buscar o mal Sem hesitar na dificuldade, com muita coragem, ele vai viver E não espera incentivo, nem piedade, ele vai correr Atrás do pão que alimenta, não tem merenda pra se comer E nem por isso ele vai correr atrás de assaltar você Tudo reflete na vida, sem tempo para baixo estima E a vida é um campo minado, com muita chuva e dedo na ferida Tudo reflete na vida, sem tempo para baixo estima E a vida é um campo minado, com muita chuva e dedo na ferida E a vida te pegou na perna, um trem rodado, rumo a Jundiaí E vendedor de bala no acaso, fazendo você rir Usando a criatividade pra tentar burlar o caos Correndo atrás no dia a dia, sem buscar o mal Sem hesitar na dificuldade, com muita coragem, ele vai viver E não espera incentivo, nem piedade, ele vai correr Atrás do pão que alimenta, não tem merenda pra se comer E nem por isso ele vai correr atrás de assaltar você Tudo reflete na vida, sem tempo para baixo estima E a vida é um campo minado, com muita chuva e dedo na ferida Tudo reflete na vida, sem tempo para baixo estima E a vida é um campo minado, com muita chuva e dedo na ferida Valeu, show livre!